Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre o Spitz alemão. Alguns fatos interessantes sobre ele neste vídeo. Por exemplo, vamos falar sobre sua origem na Alemanha e destacar suas características distintivas. Como pelo espesso e fofo, o focinho curto e a cauda enrolada sobre as costas. O Spitz alemão é uma raça de cães conhecida por sua personalidade distinta. Alerta e vigilante. Os Spitz alemães são cães naturalmente alertas e vigilantes. Eles têm um senso aguçado de audição e são rápidos em perceber qualquer atividade ou movimento ao seu redor. Essa característica os torna bons cães de alarme, pois geralmente latem para alertar seus donos sobre a presença de estranhos ou qualquer coisa fora do comum. Inteligente e treinável. Os Spitz alemães são considerados cães inteligentes e têm facilidade em aprender comandos e truques. Eles são altamente treináveis e respondem bem a métodos de treinamento positivos, como recompensas e elogios. No entanto, como são cães independentes por natureza, podem apresentar teimosia ocasionalmente, requerendo paciência e consistência durante o treinamento. Energético e ativo. Apesar de seu tamanho pequeno, os Spitz alemães são cães cheios de energia. Eles são animados e adoram participar de atividades físicas. Passeios regulares, brincadeiras estimulantes e exercícios mentais são importantes para mantê-los felizes e saudáveis. Essa energia os torna ótimos companheiros para pessoas ativas. Afetuoso e leal. O Spitz alemão é conhecido por ser um cão afetuoso e leal com sua família. Eles formam fortes laços com seus donos e estão sempre em busca de atenção e carinho. Geralmente, são bons com crianças e se dão bem com outros animais de estimação, desde que sejam socializados desde cedo. Corajoso e determinado. Apesar de seu tamanho pequeno, o Spitz alemão não se deixa intimidar facilmente. Eles são corajosos e podem ser protetores de sua família quando necessário. Além disso, eles têm uma personalidade determinada, o que os torna cães confiantes em suas ações. Lembre-se de que, embora essas características sejam geralmente observadas na raça, cada cão é único e pode exibir variações individuais em sua personalidade. O Spitz alemão, também conhecido como Lulu da Pomerânia, tem origem na região da Europa Central, especificamente na Alemanha e na Polônia. A raça remonta há milhares de anos e tem suas raízes nas antigas raças de cães de trabalho do norte da Europa. Os Spitz são descendentes dos cães de Trenói e pastoreio utilizados pelas tribos nômades da Ásia Central. Esses cães foram levados para a Europa durante as migrações e foram se adaptando e desenvolvendo em diferentes regiões. Ao longo dos anos, o Spitz alemão ganhou popularidade como cão de companhia, graças ao seu tamanho pequeno, pelagem fofa e personalidade encantadora. A raça recebeu esse nome em referência à sua origem alemã. Você sabia que aqui no Brasil tem algumas celebridades que possuem Spitz alemão? Ivete Sangalo, a famosa cantora brasileira, é conhecida por sua paixão por animais de estimação. Ela possui um Spitz alemão chamado Juju, que frequentemente aparece em suas postagens nas redes sociais. Tata Werneck, a atriz e comediante Tata Werneck é dona de um Spitz alemão chamado Tris. Ela costuma compartilhar momentos fofos e engraçados com seu cãozinho nas redes sociais. Larissa Manoela, a atriz e cantora Larissa Manoela também é proprietária de um Spitz alemão. Seu cachorro se chama Floquinho e é uma presença constante em suas publicações online. Gostou do vídeo? Então deixe o like e se inscreva no canal.